E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World fazendo mais um vídeo sobre lançamento simples do AV-8B Sehera. Como a aeronave ainda está em desenvolvimento, é bem provável que esses procedimentos vão mudar. Por isso vamos usar hoje, deixa eu ver aqui, a MK-82 Snaukai. MK-82 Snaukai. Acho que a pronúncia é essa. Vamos lançar 6 bombas naquele alvo que a gente tinha usado lá na MK-20. Aqui tem uma quantidade significativa de alguns caminhões, dois caminhões, um tanque e um monte de soldadinhos. Por isso vamos ver como é que ela funciona aqui. Bora lá! E aí galera, tudo bem? Como vocês podem ver aqui na imagem aqui, esses serão os nossos alvos. Vamos usar a MK-82 Snaukai. Esse armamento você tem de lançar ele a baixa altitude e alta velocidade. Por isso ele vai se esparramar, porque a bomba ela tem uma espécie de um paraquedas metálico que ela abre e é um retardamento. Ou seja, como você vai estar em baixa velocidade, o objetivo é isso, ela retardar ou até ela cair no solo. Vamos configurar aqui rapidinho. Mapa. Mapa. Vai ficar pretinho, senão não enxerga essa bolufa daquela distância. Ok. Esse som marcado no solo. 23 milhas. Vamos dar uma acelerada aqui, senão o vídeo fica longo. Armamento ok. Storm. Storm. Aqui é MK-82 Nokai. Aqui ela é identificada como 82HL. E lembre-se bem, senhores, o Decesso World AV-8B-SR está sendo ainda em desenvolvimento. É bem provável que vai mudar isso aqui. Vamos colocar aqui em CC-EP. Vamos colocar aqui em NT. Vamos lançar 6 bombas de uma vez só. Porque aí a gente dá uma passagem só. Não vou colocar nenhum múltiplo, porque aqui eu só vou colocar uns 5, para ver se ela esparramar só um pouquinho. O espaçamento que vai cair de uma bomba para outra. Se bem que eu vou diminuir um pouco aqui. Beleza. Vai ser essa configuração aqui. Vamos ver se funciona bem. Vamos descer. Vamos colocar nosso leitor de altitude para radar. Opa, está tremendo. Calma, reduz um pouco aí. Essa posição desse alvo aqui, ela aparece com aquele centro de internamento que tem lá no Falcon BMS. Aqui aparece uma pista meio apagada. E ali é uma pista meio apagada. Deixa eu só vai bater aqui no painel. Bora lá, bora lá. Sol de nevada. Vamos passar em torno de mil a quatro mil quipés. Bora lá. Altitude do radar em relação ao solo. Vamos acelerar. Ok. Beleza. Beleza. Bem baixinho, senão você não vai ver a cruzinha do lançamento. E aqui tem que ser baixo mesmo, senhores. Quer ver? Você vai soltar um pouquinho antes do Los Angeles, senão você não acerta. Olha lá. Bem aqui, pode soltar. Olha lá, dá para ver? Uhul! Viu o estrago que faz? É, parceiro. Seis bombas também da MK82, né? Olha lá. Acho que pegou todos. Se não pegou todos, alguns vão explodir depois. Lembra que tinha um monte de soldadinho lá, né? Ficou esses seis bombas MK caindo na cabeça deles. Só o impacto da bomba já mata os caras. É isso aí. MK82, Snowkai. Snowkai. Eu acho que a pronúncia é essa mesmo. Aí, olha. É uma pista abandonada. Parece que sobrou um caminhãozinho lá. Olha lá. Nada que um canhão não resolvesse depois, né? Mas isso é para outra história. Valeu. Espero que tenha sido útil. Vamos para o próximo vídeo, senhores. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.